60 dias reagindo a vídeos de uma hora de batalhas de rima rapaziada, esse mesmo novo projeto 60 dias reagindo a várias batalhas de rima, react de uma hora, então bora lá, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, comente qualquer coisa, então só bora lá reagir, uma hora de batalha de rima, hein? Você sabe que você é um inseto, desse jeito mano que eu te afeto, igual concreto não me submeto, sabe que você treme na hora agora, igualzinho você fez na noite de quarteto. Mas não importa, pois eu tenho calma, eu repito, eu tenho calma, hoje não vai ter entrega grande, porque eu quero extrair o melhor da alma, então não importa o que aconteça, sabe por que que eu não vou parar? Realmente o barrer tá inseto pequeno, você não me vê, mas ainda tô lá. Cê ainda tá lá, cê ainda tá lá, mas não te vejo nunca, como se usasse uma lupa, entro no seu formigueiro, mato o seu corpo, eu sou Lucas. Cê tá entendendo que eu vim Pixar, aqui nessa área, sua rima é tão picária, vivo na Pixar, só que eu fiz sua luminária. Eu passei o semáforo, eu passei o parágrafo, eu passei o apócrifo, você falou que é Lucas, você não é intruso, é só um dos meus apóstolos. Por isso que eu sou MC, realmente sou inseto mosquito, eu nunca vou deixar você dormir, só nunca vai me deixar dormir, é por isso que eu vim te cobrar. Na verdade eu sou como um zumbido, eu nunca vou te deixar acordar, você falou que sou apóstolo, sou apóstolo João, chamão de JP, porque tudo que você me ensinou vai ser usado contra você. Olha de bom, olha de bom, eu vou receber o que eu projeto, e é por isso que você só recebe rima torta, e eu só papo reto. E é por isso que eu mudo tudo, essa foi mais ou menos legal, baba ovo, você pra mim é só Simas, tá pescando peixe, joga a rede de novo. Joga a rede de novo, vem o peixe, mano, vem o carduno, eu sou Simas, na verdade eu sou o primeiro Vida Louca, mano, eu sou Dimas. É por isso que agora, na batalha você tá fudido, o primeiro Vida Louca dessa história, você é Mós, 45 arrependidos, esquinas. Dimas, manos e minas, mortes e vidas, eu vi tudo isso em um mic, em um hype, em um like, uma vida. E é por isso que eu mudo tudo, é, eu sou inseto besouro, você é Dimas, eu sou Midas, hoje está com os seus dentes de ouro. Dimas, mano, sabe que eu, rapos esses dois moleque, não sei porquê, eles dois tá de out black, oh, eu sei, eu sei, te encarreguei na Halloween, eles dois de out black, quanto é o dobro, eu jota, é o win, é o win. Você sabe sim que o olho envelhece, nós vi a ruga, se eu chorar e perder, no outro dia a lágrima enxuga, mas não importa, eu me comunico com a mente, igualzinho peluga. Cê veio de preto, você é o blade, hoje eu mato o suado e vou sanguessuga. Sangue, suga, suga, sangue toda hora, mas não consegue, pega o, na veia o DNA do rap, moleque. Pega a visão, como funciona, sabe que agora eu te digo, esse é o blade, então caçador, primeira vez vai morrer para um vampiro, vai morrer para um vampiro. Devam para ir direto com muita atitude, você sabe bem, mano, não sou blade, fim de vermelho, meu mano, eu sou boot, mano, eu sou blade, cê não entende, cê tá ligado que eu vim te explicar. Pega o atento pra cantar no palco porque o JP, eu tenho que louco. Eu vou fazer essa dupla rodar do B Eu vou fazer essa dupla rodar do B Eu vou fazer essa dupla rodar do B Pedalhas de prata Eu tô acostumado com ouro Puta do corpo, mano, eu sou um tesouro Como se cê chegou no arco-íris E na sua íris um moleque novo Lembro de tanta coisa da gente Assistindo o Sank2 É nostálgico, mas sabe que Eu sou jurássico Nossa batalha é cinemático, clássico Pois não importa quem que vai ganhar Pois não importa quem que vai perder Ou quem mesmo vai pra cacista e cá Não quero o seu melhor de SP Eu quero o seu melhor pra mim Eu quero o seu melhor do Odecraus E o melhor do mainstream O melhor de todo stand E dá o meu melhor desse know-how Eu respiro e paro, eu atiro É claro que eu me sinto até no Saara Quando eu vejo que a minha rima Nem sempre vai soar tão clara Eu não quero o segundo lugar Nem o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive o segundo plano Aí, vamos que vamos Você entra pra cima Aí Sem verão 3, 2, 1 Sem rima repetida Pro inseto Trouxe inseticida Eu mato aqui na batida Hoje você conhece o segundo plano Que é o plano que a gente tem depois da vida Porque você vai morrer na minha mão E pra mim você tá na contramão Eu sei que isso é um clássico Mano, isso aqui é uma batalha Que é de irmão Mas você não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar que você é história Você já sabe, você falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz tipo um t-rex Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Você não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata Nem bronze No palco apolo Só cobre de porrada Você tá ligado meu mano Que agora eu vou fazer num verso E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre E eu tô nesse hip hop Mostrando que a vida do J já tá por um fio E no momento meu mano Você tá ligado que esse rap agora Mano, ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto o pavio Então vira Porra, mano Eu não quero parar de rima por um segundo Porque teve várias vezes Mano que ontem não tive parado E hoje em dia O sentimento é tão profundo Você falou mano Que você é abissal Você falou que você pode ser até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez o apolo Te tira do regional Porra, porque Foi assim em 2018 Mas tinha 16 E você tinha 15 Mas você tá ligado no momento Pra minha querida Que a house foi até easy E eu no meu dia de crise No dia de luta No dia de choro Me mantenho buscando E apetitoso Atrás da medalha de ouro Então Quero que se foda a premiação Quando você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado É meu parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho Quando a sua terra rima Então hoje pra mim Isso daqui nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina Você ganhou quando eu tava podre Mas atualmente o fruto amadureceu Ele cresceu E tá florescendo nas ruas E tá despejando nas vidas E tá inclusive na sua Você disse que eu sou um T-rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho Meu braço é curto Porque eu só amasso Ele de perto Tá ligado Que eu não canteio Mas é que eu não tenho chance Você falou que isso é curto pra mil Só que eu tenho um peito De logo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha não é segundo plano Nem segunda vida Sem segunda chance Hoje você morre na primeira Se ele entendeu que você tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subir pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma Meu time é responsável Por começar o evento Então agora eu mato Veja o acontecimento O time que escreveu O antigo testamento Vai eliminar quatro MCs ao mesmo tempo Escolhe quem morre Porque você não ganha Porque eu tenho a banha De mim vocês apanha Esse time vem fazer considerações finais Mas depois dessa batalha Vocês não rimam mais É não, mas sabe Que pra mim tá suave E aí, tu parou Só de que se eu mandou um salve Os quatro ao mesmo tempo Mano, eu sou tua voz Sem dependência do meu quarto Tu você morreu Mas saco de nós Ai, cê tá ligado que é assim Mano, esse é o tubarão Mas eu sei que no meio do rio Eu não sou pescador de ilusão Esse quarteto aqui Pra mim não é pragmático Quarteto dos coisas Contra o quarteto fantástico Quarteto fantástico Eu acho isso incrível Seu talento eu não vejo É a mulher invisível É o quarteto fantástico Que hoje é derrotado Cês tomou uma surra Pro surfista prateado O surfista prateado Por isso vai vender Esse cara é o arrombado Surfista prateado Cê é mó vacilão Hoje eu tô surfando Em cima do seu cachão Em cima do seu cachão Esse arrombado Ele falou que é o quarteto fantástico Na verdade Cês ganha é impossível Quem que vai botar neles A mulher invisível Some presente Ela não é invisível Porque ela tá aqui na frente Acho que esse cara Aqui é o motreta Porque o mato todos Me chame viúva negra Criu, 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 criu Criu, criu, criu Rimas em 3, 2, 1 Que rima fraca Essa minha entrada franca Essa viúva negra É uma cavalheira branca Você não rima nada Seu verso não é inédito Quarteto fantástico E o quarteto patético Não, não, não Rimo com as emoções Quarteto fantástico Contra os 3 trapalhões Dedão Cês sabem que nós é a picadinha Ela não é a mulher invisível Mandando uma rima É uma mulher maravilha Só que aqui você é escroto É os 3 mosqueteiros Aqui é um pelo outro Ela é a viúva negra Nessa rima eu transporto Viúva você é Já negra eu não concordo Já não viu o que o rio deles mereceu Chamou a mulher invisível E a mulher apareceu E hoje ela vai quebrar tudo Pois tem uma mulher que rima Mais que todos esses comédias Só que esse rio em caramba ela vai perder Ok Só que esse rio em caramba ela vai perder Fala caramba ela vai para o tapete Ela é viúva negra vai perder para um arqueiro verde Na verdade eu sou só um arqueiro Eu rio com o citão Aqueiro verde jogando CS Farinha Rol Farinha Rol Tenho sentimento Você é muito ruim Eu sigo um pouco me fodendo Mas eu sei muito bem Como uso o estardalhaço Você não é tuparão Você é só um peixe palhaço Você perdeu a namorada e perdeu o nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta Essa aqui é a caminhada Por isso eu tô num round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Você ganhou do Naruto mas perdeu o bate-sunade Foi de bate-sunade Mas isso não é anime E eu já te disse amigo Que a minha vida é um filme Na FMS Você cometeu um crime Tomou um pau por Sasuke O mais blanqueiro do anime Então Na minha vida não fala nada Os KJP Eu pensei em outra parada Não quero de volta Minha vida se reforma Eu vou ganhar a BDA e sua volta de outra forma Vou ganhar, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro Cássico, mas ganhei no Shippuden Eu já falei Demorou, demorou, demorou Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é Django Livre E é por isso que agora eu mostrei desempenho Ganhou a sua irmã e perdeu pro senhor de engenho Eu não sou senhor de engenho, eu nunca vou aprender Mano senhor de engenho, eu mando se fuder Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais que improvisado Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu venho de você eu vi que a morte quase mata uma pessoa Junto um corrente que chega direito Então eu não posso dizer, você perdeu lá, mas te respeito Pô, 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 pô Tá no pescoço, mas isso não vai que eu faço Não você sabe que eu vou te fazer, meu prêmio Eu vou fazer com você o que o Cante fez com o JP Pô O que ele fez no topo é legal Sabe que agora quem tá rimando são logo uns manos de preto Tá ligado Eu sei que se espero Bateram nos caras Ai, nego Ai, nego Nego, nego Mano, rima Nego, nego, tá ligado Tô de albreque, porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de albreque A morte virou brevalte literalmente Brevalte literalmente, não é verdade meu parceiro Você tá me traquinho com o colo Eu vou pedir tudo aquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Não tô barinhando todo o sol E cês sabem que ficam equipes Não tem como cês ganharem de nós Porque os pretos não vêm pra ser vices Não 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 Perguntou o que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora, nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok, o estado alto, tô com respeito Ou você é hater, ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito, não importa que eu tô nessa biga Ele falou que eu ganhei no punch, mas isso me causou fadiga Aprende E agora eu tô pronto pra briga O Otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga, tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima, senta na cadeira e anota E ainda tem que engolir o ego falando mais uma jota 3, 2, 1 Você é meu irmão, conexão de alma é bom te ter de volta Só que não que uma coisa me causa revolta Eu tô colando aqui e fazendo meu papel E você alongou o braço só pra levantar o troféu Você nem tá colando e tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui e tô líder da temporada Então eu vou representar e eu vou pegar a vaga É aquele que não merece voltar com a cara frustrada Já volta pra casa, não arruma nada E é hoje, meu mano, que eu vou fazer outra parada Afinal, a minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja, eu já conheço, mano, esse final Admito que sim, eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra fita Hoje não vai ter morte Hoje só vai ter Eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombado Que falou que não foi sorte Quanto tempo, quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas E de todas as camisas suadas Realmente eu não tô colando na quebrada Você é o bota-fogo Vai perder o título na última rodada Enquanto o Hendrick Bato de joelho Me sinto têndrick Quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou de me rei? Tricks pesadelo Pois guarda essa guitarra Eu trago no meu cabelo Cê tá entendendo? Saudade de você Saudade disso aqui Também do regional Cê disse que essa porra é um filme É Black Mirror Já vi o episódio Mas eu que escolho o final É um episódio interativo Mas motivo que eu trago Sei que essa fita aqui não é sozinha Pedalinha em cada traga Eu me apago, eu me apago Toda bem que minha alma tá sozinha Mas cê disse Uma parada eu não posso esquecer Cusão Nessa porra aqui eu sou fã Nelinha Porque ele tá falando Que eu tô roubando a vaga Não, só tô defendendo Uma vaga que é minha Caramba Cê tá ligado Que essa porra é um rap Mano eu tô preparado Como cê tá falando Que o jota tá quebrado Cê esqueceu que te ganhou A vaga do ano passado Ai Mas eu não tô bem Se pai eu não tô legal Mas não é violência Em cima do instrumental Cusão eu também lembro bem Do estadual Naquele dia eu também Talvez não tava mal Porque entendi Que as batalhas São como lagoas E as vitórias Nem sempre são muito boas E entendi Que perder vagas Não são nada Comparado A dor de perder As pessoas Cê tá entendendo O chapa Naquela semana Meu mano Cê demorou Cê não entendeu Você só falou Depois que eu perdi Pra você Fiquei triste Te acordei A painepla me ligou Falou jota Você tá no Poetas No Topo Mas cê sabe que agora Minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta Até onde no escopo Mas quando eu tava Era quebrado Onde esses caras Tavam A satisfação Nós faz descer a tenda Aqui nessa batalha Vai rolar uma contenda Vai ser dessa maneira Espero que cês entendam Desse lado Quatro fraco Desse lado Quatro lenta É Nesse modelo A gente chega Fazendo as rimas boas Mas nunca com soberba Porque a gente tá aqui Não é pra queimar a língua E a nossa humildade Faz nós ir mais longe ainda Você falou que é lenda Dessa parada eu sei Mas de qualquer forma Eu nunca recuei Então pode falar Que os Hokage eu matei E não vai ressuscitar Nem se usar Edo Tensei Ei Porque cê é fraco Esse é o fato Dá tempo no rap E vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo Dessas merda de lendas urbana Mas nós é Hokage Mano eu vou até o fim Cê não chega perto Não chega a ser genin Só que tá tranquilo O freestyle é raro Nós é lenda E eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi Eu não vi Essa merda de ataque Eu vou pichar a cara Dos quatro Hokage Eu sou Naruto Uzumaki Nós veio pra tumultuar Eu quero que se foda A historinha que vocês Do centro da batalha Eles criou todas Não Pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia Vieira invadir a batalha da norte A batalha aqui é de quarteto Mas ele sempre fica no quase Do meu lado tem quatro lendas Mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu Você e o Naruto Sabe que o FL Chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera Aqui nós é favela Coloca os seus nove rabos Dentro da sua perna Perna o caralho A verdade dói É o Naruto Uzumaki Sem jornada do herói Ainda vem falar Que quer que se foda É que o Naruto sempre vence E o Macron só perde todas Só que ele é fusão Por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor Que vem do Rio de Janeiro Que é ganhado o WL Mas não é pistaneiro Hip Hop é o meu justo Cone de dinheiro Tá ligado mano Eu sigo na disciplina Rima de internet Também é clone de rima Você é o Naruto Então tá sério Se você quer virar Hokage Então aprende com os mais velhos E o que você tem pra me ensinar Sozinha é fraca Mas você tinha que se aposentar E você Não cansa de falar A mesma fita A temporada é nova Minha guerra é infinita Não Ele é ultrapassado Nunca gostando do que escuta Muda o resultado Ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke Nós corre atrás do título Ae Apolo Sem maldade Vai tomar no seu cu Sabe que pra mim Você virou boizão da sul Vamos fazer assim Você é o Ronin Então você faz o cone Do Raul de Martins Go, go, go Aham, aham E mais em 3, 2, 1 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê o fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o J pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro não Eu sou um dragão No futuro eles falam Cara que cuspe fogo Ele existiu Ele existiu Ele morou no Brasil Não, não Ele é o cara Que o Apolo extinguiu Porque é como treinar O seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo Com a sua praga Dinossauro Eu tô tirando o sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Pra que eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente Eu não entendi Meu mano Sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou Essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um dojo É um nojo Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo É um nojo Meu mano Eu sou o Dramin Eu mastigo a gente E mata o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não revele Por todo instituto Ou no IML Pelo Coy Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou o homem de preto Até na cor da minha feira Mas eu sou o homem de preto Oh, oh, oh Aí, aí, aí Oh, oh, oh Aí E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor MC do ano É japonês É amarelo E rima pra caralho Pô, 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 pô Rimas em três Três, dois, um Viva Peguei o Uber esses dias Falei várias paradas Ele tava quieto Eu mostrei pra ele O poder da palavra Desabafei sobre minha vida E sobre as batalhas Chegando em casa Ele me disse Sua corrida já tá paga Ele não me falou Sua corrida tá paga Falei motor Você toca o carro Eu dirijo palavra Repito Eu dirijo palavra Meus parceiros É igual Uber Tem destino Sempre anda com as paradas Sempre anda com as paradas Mas qual o paradeiro? Eu não sei o destino De nenhum dos meus parceiros Entendo o carro Do motorista E fui ligeiro A minha diferença É que o rap não é passageiro O rap não é passageiro O rap é motorista Por isso que eu coloco Meu busão dentro da pista Entendeu? Qual que é a parada? Essa é a viagem Cobrador é igual polícia Sempre perde minhas passagens Sempre perde minhas passagens Mas não tem desempenho Mas sabe qual que é a parada Mas nem tem tempo Fiz amizade com o motorista E hoje eu venho Adivinha meu mano As duas passagens eu não tenho As duas passagens eu não tenho E eu vou do bem No futuro eu vou ser igual motopiloto Uma Mercedes Ben E é por isso que mano Vou avante Só que eu vou comprar um busão A minha família é gigante Eu não quero uma Mercedes Eu quero um Corsa Porque o carro simples É o que combina com o Jota Com dois lugares E quatro portas Eu só preciso de dois lugares Pois só eu e minha mãe importa Eu não sei se eu quero ter um Corsa Eu prefiro correr com as minhas pernas Pois automóvel morça Por isso eu tô fazendo irmão Isso é hip hop Nem morça É morse Entenda os meus toques Você fala sobre Kanye Eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência É tipo três e praxa Eu sou tipo Kanye Eu sou Kanye Seu fusão Posso falar umas merda Mas você não tem o fato De eu ter inspiração Inspiração negão Você sabe que eu Só não tá com quem Inspiração Todos negão Vão para mim E eles falam Mais uma Jota Mais uma Jota Mais uma Jota E manda um ponto Blackout Ele vira Chacota 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 Compete Yeah 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 E manda um Copete 이륙 E manda um No Hijo Mais os lugares, melhor do São Paulo Calabria de São Paulo não! Não, não pude! Está ligado? Precisa na parada! Vou ter bala com o meu faldo! Vou ter palco com a sua palhaçada! Sabe o que você não pode? É o verdade que vai! Por favor, a noite! Como eu sofava o meu voto, não teria água é a tanda do T.R. Vintote! Bate palma, família! Eita! Geraldo! Geraldo! Saque 3! 2! Batalhas ao vivo, não só lá nos bastidores Vocês pra mim são os melhores E atualmente percebam que trocamos cores Mas aqui a gente não vai trocar os valores Vocês são as mesmas presas, só trocaram os predadores Não cansa de apanhar nunca Apanha mais igual das vagabundas Por isso, cê não acompanha e cê não frisa As cores dos nossos corações parecem seu cinza Parece um céu cinza, um céu rancinho, uma nuvem Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lume E vocês sabem bem, por isso que não tem edema Você trocou sua cor porque é o laranja do sistema Ele é laranja, ele é amarelo na frente de qualquer MC Sendo ele o JP, sendo ele o NL Não tem problema, isso aqui eu tô na trilha Se vocês dois não representarem, eu vou expulsar da família Pega o barulho Pega o barulho E faz 3, 2, 1, e vai Trocar as cores, só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores, ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores Avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul pra chegar nesse roxo É, então nem você junto vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco, mas não sou meu físico Eu falo só meu espírito, você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva, não glia de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não têm, não couvem Quando eu rimo meu mano é VINPEN Por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Ser pior é eu pensar que ser o mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Começar tá suave, irmão Chego bem calmo pra assassinar Ou seja, já que é Valhalla É o lugar que esses dois já não vão alcançar Até porque você sabe O freestyle é sincero Aqui não tem malícia Guerreiro fraco querendo Valhalla Não sobe palácio É autorização de Valkyria Cala a boca que você já chegou Que mandam nada Eu sim, meu mano Que você tá pulando Na improvisada Eu tô te matando Meu mano E nem tô fazendo pipada Você quer falar de Valhalla Sabe que tá queimado Eu sou dono Eu não te encher de bala Porque o Kant é o dono do trono Mano, você sabe que eu faço a poesia O meu freestyle é de cria Ele é periferia Esse cara é um cuzão Fala que ele é o dono do trono Só que eu odeio a monarquia Sabe qual é a diferença? Mano, papi, você é um cuzão E macon, W, não faz improvisação Você falou que vai me encher de bala Eu vim te encher de freestyle e informação Difícil da linha e informação Só que isso nós já tem e trafica Mano, tá ligado que esse cara tenta fazer a rima Mas ele se limita Você falou de trono, parceiro Acho que isso é uma coisa louca Porque o seu trono é o do banheiro Porque você tá cagando pela boca É diferente o ponto de vista Não tô cagando pela boca Tô cagando e andando pra tuas rimas É diferente o que eu faço, meu mano Por isso eu mato e eu tenho certeza Dono do trono igual o Luiz Kins Se você foca no trono me perde a cabeça Wow, tudo bem Que eu vou continuar fazendo improvisação Então vai, arranca minha cabeça Que eu vou continuar rimando com meu coração Até porque eu sou competente Sabe, mano, que nasce minha quente Eu vou virar mula sem cabeça Porque o meu freestyle é quente É, por isso que mano lá que eu vim do rio Não adianta você ter pistola e quente Se eu já tô rimando e eu tô com sangue frio Ele falou que é mula sem cabeça Só que no verso ele não é sagaz Na verdade tá barbaco no pira Já vai tão contando que anda pra trás Aí tá suave, parceiro Eu vou criando o meu verso Se eu tô em cima do palco Alcanço outro universo Nós só foca no progresso Você foca no regresso Taco Jackson tá meio tão pra trás Mas ele fez muito sucesso O pijama meu não é listrado Mas sempre que eu tô em campo Eu sempre tô concentrado Sobre o pijama desses MC Engraçado, vinte pijama Vinte bota pra dormir Meu parceiro, uma menina que vai cantar fabular Daquela história eu mando pra você deitar e dormir Por isso meu parceiro, como agência de Ninar Da longa história, eu vim do príncipe, passei MC Você quer falar de fabular? Eu vim com fabular Como se eu tivesse uma fabular Mas essa fabular não leu Porque na fabular Os animais são falantes Só que a rima esse animal não aprendeu O meu parceiro mais aprende no caminho Seja com o cavião, seja com o sapinho E desde parceiro do início até o fim O sangue de barata e o sangue de marfim Você é o sangue de marfim, mas já tá ósseo É sangue de barata Eu sou carne de pescoço no cuzão Eu vem trazendo outra resolução Eu não sou sapinho Eu atropelo você no golfe, sapão Se você for Quem atropela vai capotar Pra MC pescoço Eu vim morrer na jugular Então eu entendo e fala Que aqui é sem engano Vem te com o sapão Eu respondo Pente tucano Que pente tucano? Que pente tucano? Porque você é pico E agora você tá aí picando Eu vou capotar o ferro Aqui na trajetória Porque a minha morte Vai ser bacana na história É, mas a vida é meu parceiro Cê bem fez Compensam quatro dias em apenas cinco meses Consigo fazer tudo aquilo que eles não fez Toros e a lenda que todos dizem de seis Nena, sou dono Você passa vexame É o rei tá no trono Mike é meu tatame Seus medus eu já como E na frente tu some Tem o quilô e o kimono Mas com a força de um desame A parada é o conceito Então eu encaro o conceito Se prepara Rimahara é um caissara Com jeito E não para, prefeito Eu encaro o defeito Porque mano no voo Ela vai embala Pelo teu peito Bala no meu peito Demorou que ele é mongol Retiro elas do peito Pra ir vendendo o farol Demorou então meu mano Sabe cê tá aflito Hoje esse kizame Vai virar sushi frito Entendeu? É desse jeito mesmo do barão Que eu sei que Nós tá perante a multidão Não quero saber de quem Que é logo o capitão Pois todo rosto é igual Quando tá embaixo do caixão Eu já estive embaixo do caixão O rap virou meu É do Tensei É minha ressurreição Você não faz bonito Eu viro um sushi frito É porque eu mato quatro MC's Em dois palitos Em dois palitos Demorou o meu parceiro Só calma aqui Eu falo que eu sou ligeiro Eu vou provando aqui Que eu sou freestyleiro Na rua da onde eu vim Não pegar um palito Pra fazer um churrasco inteiro É, churrasco inteiro Então charme, desarme Que do que lua Hoje eu falo em carne Eu vou na fé E você não sai de pé No tema que não ataque No tema que você quiser Ah, o tema que eu quiser É o seu cuzão E se o tema for a coerência O flow e a dicção O tema que eu quero Sabe qual que é a poesia Todos favela pisando Em crânio de burguesia Os favela pisar na burguesia Eu já tô fazendo isso Todo dia Entendo de poesia E é muita treta Até onde eu saiba Machado de Assis Não quer estudar Em fundo Academia de Letra Mas essa daí Cê mandou na Norte Semanal Por isso me mudeu Pra ver que a sua rima Agora tá sem sal Academia de Letra Esse que é o Limites No quarto escuro Com o FL Estudio E os parceiros Academia de Pits Então é isso Olha pra mim Vai enxergar o time inteiro Bigão eu te respeito Sei que você é verdadeiro Mas vamos focar mais no assunto Cê tá ligado Que é fiel e já te mata Você vira presunto Vamos entender a trilogia Eu tô parado Mesmo assim Eu não alcancei o resultado Porque eu sou vagabundo O coisa ruim tá de volta E trouxe o demônio junto O demônio Tá de brincadeira Esse cara aqui no palco Acaba com a carreira Porque ele tá gritando Ele tá de brincadeira Aí a FLP Sai de baixo da caçoeira Tá foda Só apenas gritaria Ele fala de demônio Essa é a mesma fita Mas o demônio Nos tira em nome de God Quer falar de demônio É o Goat Demônio Vem, 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 vem Rimas em 3, 2, 1 É o Goat É o Goat E o que que importa É a FLP te mostra Que eu sou dono da sua horta Ou pode Aí Fica difícil Eu vou beber seu sangue Hoje de sacrifício De sacrifício não Cê travou, cuzão Não deixou opção Morre pro Bigão Dono da horta Do meu coração Segura essa rima Pega minha plantação Que plantação Tudo que eu vi Não foi a informação Bigão Agradece que eu travei Minhas rimas Eu não fuzi O seu atiro Eu te matei Cê me matou Agradece que eu travei Eu também travei na rima Só que eu já ganhei Porque infelizmente FLP só gritou Cê quer ser paizão da leste É Fiote do Salvador Caralho Eu? Fiote do Salvador? Muito antes FL começou Se eu tô gritando Ô seu arrombado É pra compensar o tempo Que eu fiquei calado Mas o rap pede paz Cê ficou muito calado Agora é lá pra trás Se você tá gritando Tá acabando o gás Cê ficou muito calado E devia ficar mais Aaaaaaay Bate pra A era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo O mundo girando tão rápido E tudo a minha roda Está derretendo Mas se eu não amassho O que faço Minha vida Tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações Aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre Me mudei de pequeno Não me acharam Esquilo até Deus Meus dentes de sábio Como sabe Você sabe Porque pra mim Você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força Aqui na minha mão Davi eu já Fui pequeno Quando portava o Nike Davi eu já fui pequeno Internet Nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Não era um big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou big Mike Oh Que ele é big Mike Então é big plateia Mas não importa Se é Mike a capela Big Mike passa Big teia E é como o Mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu Tive na batalha Tá na casa Quem me embrasa Nego volta Passa como Você não é padrão Apenas de maior privada De maqui elevada Tipo Fábio Brasa Mas hoje eu vim Pra quebrar sua massa Vai sair com náusea Pra lá pedir Star Wars Só que agora Sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você E falou Sou seu pai Que? Você não tá feito Essa briga Eu poderia perguntar Se você me entende Porque eu percebi Que você é o Lua Vai ser inimiga Tem marido Tudo derretendo Tudo derretendo Porque eu tomo uma bala Entrei na rave Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Limão Isso aqui Limão Esse cara Não é sujeito Na batalha Você dá bala Você toma bala Não é que deixa a brisa É a que sai do microfone Pum 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 Tá ligado Pum 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 Calum A boca de quem fala Que guarda Eu vou Sou 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 Você tá ligado Mano Eu fiz uma Pura Pem Pum 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 Quando eu jumei nessa praça pública Ele falou que ele já rimou muito com o Cid Ele gozou com o pau dos outros de moleque Vou te matar aí na sua lápide e vou escrever Bendita seja o fio do mundo Um rap nessa porra eu tô em casa Eu faço isso, seja no busão ou na praça Se eu subo no palco é porque eu tenho muita disposição Muito talento, muita rima e muita raça Ou seja, aqui o Bredos ele vai banhar E é por isso mesmo que não vai se levantar Você é um otário que nunca me deu medo Que tá o primeiro round carregado no quarteto Demorou, carregado no quarteto Garota, quem falou que você não tem talento Feitiço contra feiticeira, tá entendendo? Ela tem talento e eu tô pouco me fodendo É, é assim que eu vou fazendo A rima que é boa, eu sigo e vou exercendo Eu rimo na picadilha, Sofia você morreu O país vai das maravilhas Usa a minha decorada, cê se pode Cê não pode usar a sua Porque não tô com detróide É mulher invisível, fazendo meu trabalho Invisível eu não sou, mas eu sou mulher pra caralho Mas quem falou de mulher invisível Foi o ataque do primeiro, a resposta foi previsível Mulher invisível, nessa você afunda E a falta de talento mais visível como nunca Mas não é errado nunca, não é visível como nunca Hoje eu tô na barra funda, não é falta de talento Essa é autoestima, é falta de talento Contra a sua falta de rima Não é falta de rima, nego eu não sou moleque Barra funda linha vermelha, eu composto pelo black Aí cê tá entendendo? Vai pra estratosfera, uma bica na tua bunda Vai pra Corinthians e Itaquera Eu não entendi agora que perante a estratosfera Dá uma bica na minha bunda, eu vou direto pro Itaquera Se eu for pro Itaquera, eu mando você se fuder Mas se eu for pra Guarulhos, eu não procuro você Se for pra Guarulhos, eu não procuro você Antes de mim tem que ganhar do Barreto, do JP Mas você não vai ganhar, sabe? Ei, 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 ei Mas ae, a rima que eu mandei Ela repetiu na rua Vou ganhar da Sofia, a tartaruga continua Ah, cê tá ligado? Arranca o seu pescoço Não posso ser o melhor, mas que derrama mais esforço E você não entende Porque você é a moleca Abençoada seja eu Porque eu sou tipo atleta Vou te amassando Cê tá ligado Vem, vem, vem Não deixa a vibe cair não Vamos porra Vem, vem E mais de três Dois Vai Por isso vem o teu pato Que eu faço Já que eu tô desperto Como que cê quer ganhar o Valhalla? Você nem tá sabendo quanto a versa Você tá vendo como é que é o time? Por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte E ficou mais forte ainda Ah, é parceiro meu mano Cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte Na verdade cê é fraco Ano passado teve choro nessa revolta Eu vim fazer você engolir o choro de volta Hoje, caralho, não vai entender Acho que ela tá magoada com você Cê não foi na BD há oito anos Infelizmente isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui E esse Valhalla é nosso Magoado tá você Que vai perquer nesse palco E meu parceiro Se cê for chorar Cê manda áudio Pega a visão Que aqui cê não evolui O seu força não é nada Com o que nós juntos construí Olha só, acho que tá magoada Por isso mesmo que eu sou o verdadeiro Eu tô achando que tá magoada Porque eu explanquei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo aqui agora Por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior fã E essa é minha maior freg Vem, 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 vem Eu sou sua maior fã Eu digo aqui na disciplina Até seria Se você mandasse uma rima Aldeia é o quê? Vai pra casa do caralho Eu vou fazer você voltar pro saco do seu pai Ah, sim Eu vou entender Só fala de outros manos Pra cê poder vencer Levins que eu tô batendo Porque eu posso e porque eu quero A rinha do Tchulala tá tomando três da terra Então vem, então vem Rimas em três Ah, pode deixar que eu mato Esse trio que é fraco Não merece Por isso Que contra os três O nível desce Por isso Que eu mando rima E o quarteto cresce É os fora do eixo Aqui é os fora de série É desse jeito Mando punch Após punch Então já se prepara Pois já veio o avalanche Vocês perderam Nós que vai ganhar essa folhinha Onde já se viu Três rugau na maquininha Três rugau na maquininha Mas sabe nós se lixa Três rugau na maquininha Perdeu, não caiu a ficha Ele é o fora de série Quando tá na quebrada Em Netflix A temporada cancelada Você não guima bem Aqui é o fora do eixo Um fora da curva E também fora do queixo Você falou sobre três rugau Improvisado Que eu saiba O nacional É do Ioro Incorporado É do Ioro Incorporado Só que agora eu vim do gueto Os melhor fora do eixo É ele e o japa E eles não fecharam Do seu quarteto Aí é foda Sem maldade Essa rima agora foi véia Netflix É sintonia Cês acabou de cair nas ideias Vai se achando pra caralho Quando você vê rimada Eu fiz mais por isso que ele é comum Ele vem dizer que tem melhor Só que essa para Nessa o Zulzum Quando tá nessa batalha Você sabe que o meu papo é papu Não tem melhor Ninguém é um porro Todos e todos porro Ah, Ottonião Que papinho vai se fuder Não tem automoção Eu sou melhor que você O campeão nacional É o Ioro Incorporado Por causa dessa desgraçada Que contou errado Aê, cê pega no chão O bagulho vai ficar doido Pedro tá aqui na frente É que eu não sou a foto Ele até chamou AKM de miserafe Ele tá com calma que caiu na primeira face Isso é Netflix Você tomou no meio Aqui eu vejo um covarde E dois homens e meio Já que é nacional Eu dou minha cara a tapa Aê, pretona Devolve o nacional do Japa Vem, vem, vem assim, vem assim Um, três, dois, um Realmente o Japa ganhou Não tá no quase O Croi pra KM perdeu na primeira fase Vamos fazer assim, vai se fuder Ela devolve quando você devolveu O estadual do JP Ei, 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 ei Vamos no simples E, mas em Ele falou com o Japa Perdeu roubado mesmo Só que ele aqui é comum Mas depois falou do Martizinho Não era um por todos e todos por um JP é o nosso parceiro O JP também é um de nós Cê quer falar da batalha deles Então bate-cabeça pra ganhar de... São Paulo! São Paulo! São Paulo! Quer bater cabeça? Então pense! Antes dessa batalha repense! Quer chamar lá pro bate-cabeça? Tá falando com um cearense! Tá fugindo meu mano! Por isso eu chego na quebrada! A vergonha de São Paulo é culpa dessa desgraçada! Demorou, 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 demorou! Acho que o Japa ganhou! Agora que eu te derroto! Nenhum cara do seu quarteto gostou do seu voto! Eu ganhei do Jota! E eu nunca fiz o Pix! Nós é os fora de série! A morte da Netflix! Yeah! Yeah! Rimaze 3! Eu já fui pro Nacional! Porque eu fui classificado! Também foi pro Nacional! Os que estavam do meu lado! Você foi você também! E lá foi derrotado! Já o Vasque! Porque fala do Nacional! Desgraçado! Aaaaah! Quem suando eu gosto assim! Fazendo Rap Bom! Com um rap que vive dentro de mim! E tá tudo lindo! Realmente ossos do ofício! Uma noite sagrada merece um belo sacrifício! E eu sacrifiquei! Pra tá aqui! Sacrifiquei parte de mim! Pra poder fazer fi! Por isso eu não importo! Te manda rima boa! Hoje eu vou sacrificar o coração de outra pessoa! Meu coração! Você não toca! Se toca! WM passa! E a placa cê não anota! De fato aqui! Vai ter a confrontarização! E você até falou que essa é sua situação! Ela quer me matar pra eu ser oferenda! Só que aqui! Eu já vou! Virar uma lenda! Não sou oferenda! E não mexe os deuses! Eu não vou pro céu! Porque eu já tô entre os deuses! Essas deusas andam na terra! São todas armadas preparadas para a guerra! Eu falo em sacrifício oferenda! Entende o capacho! Mas hoje na mata eu vou deixar esse despacho! Onde que ela vai deixar o despacho? Minha rima eu acho! Cê não entendeu que agora é o argumento! Eu não sou despacho! Minha rima eu faço! O que cê joga fora também serve de alimento! De alimento pago a quinteira! Se o assunto é rima cê não entende na matéria! Cê não entendeu? Eu faço isso no ato! Acabo com a sua rima e com todos esses seus átomos! Igual que é o átomo o W pega e leva! Por isso que eu vou rimando e eu venci a guerra! Eu tô pelos átomos, a rima é supersônica! Vou bater os átomos, eu sou uma bomba atômica! Ei! A contagem família! Vem! Rima de três! 3, 2, vai, vai, vai! Cê é uma bomba atômica com as rimas barata! Achando que é bom, só que essa é a nata! Você é a barata, eu acabo com essa vida! Minha rima na sua frente chama de inseticida! Não é inseticida, hoje cê vai se fuder! Contra os insetos igual esse bebê! Por isso que eu vou te explicar! O W não morreu, não vai ter salvação mas vem com assassina! Pão, pão, prrrr O que é o que te impede? De ser mais gigante Eu sou elegante Vai morrer pros emm-se Que nasceram na batalha do fulgante É por isso que eu te mostro Isso que eu quis perceber Você é o pequeno príncipe O seu problema é crescer 3, 3, 3 E bate em 3, 2, 1, e bate! Isso são gases reais, são fatos reais Esses negros não são originais É por isso eu tô fugando a minha mente Como se eu estivesse lá em Alcatraz Ele falou que tá minha preguiça Pra preguiça não volto nunca mais É porque bate de frente com a minha dupla São pecados capitais Não, pecados capitais Jogo pecados em cima do beat Como uma era do gelo Que coincidência, mano, sempre rimei com o Sid Ele tá achando que ele é bom A barreira de uma noite se fode A minha dupla não é a preguiça A minha dupla é o coach, é o coach Essa dupla que cochila no dia Quando esses caras vem pra rimar E deixa eu só a plateia vazia Anomania, quando tem o microfone O que eu faço com a poesia A sua dupla é preguiça porque Comeu o frutinho da paralisia O frutinho da paralisia E parou toda a sua pensação Todo o seu pensamento e diria O tá vindo mais da compensação Pois ele vem matar Parada, essa batalha aqui já é minha E como o esquilo corre atrás da nós Eu tô correndo atrás da folhinha O que eu venci e isso não vai ser pouco Porque esse quarteto aqui ama carteira aos outros Igual o guri que falou que ganha aldeia semanalmente A dupla dos maiores campeões na sua frente Só que aqui não é aldeia Demorou meu bem Os maiores aqui da norte Tá na sua frente também 4, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Dos maiores que não vão ralar Tem o 15 final amigo Libera o anual, depois você conversa comigo Só que esses caras não rímam Sabem que não palla Quando arrima ele se cala Pode ser o maior da norte, nós derram um balcala Eles falam do nacional Então tudo mudou Então vamos fazer assim, quando o disco de ouro você tem na rua É batalha ou é música, vixi? 1, 3, 2, 4 Achei que ia falar de nacional também Quem ganhou não foi tu, foi esse cara Por isso que agora eu chuto tua bunda e te mando de volta pra casa Se você não entendeu, achei essa historinha meio bizarra Aê, primeiro mandamento do freestyle Não gozarás com o pau de uma cabra O Ué, cê fez igual, acabou de admitir que eu ganhei o nacional Os dois maiores da norte estão aqui também E é aldeia de aniversário, Kroi, quantas você tem? Virou uma tela, caralho Não tem aniversário e um disco de ouro, isso o Kroi não conseguiu Só que mesmo assim, me torna o melhor do Brasil Aê amigo, ô Kante eu digo pra você Tem um estadual que você nunca vai ter Aê, sério mano, é meu dia de glória É sério que o Kroi quer falar da minha trajetória Agora esses cara tão fodido Quando nós éramos os maiores da aldeia Vocês nem tinham nascido Tinha sim Não só tinha nascido como também tava rimando Por isso não tá entendendo Não é porque os otários não tava assistindo Que mais não estava correndo Perdeu pra mim semana passada E eu cortei suas asas Nunca mais eu rimo na aldeia Te aposentei dentro da sua casa Tudo pela arte, por isso que pela arte Que eu sempre tô dando minha vida Foi a mesma arte que teve a capacidade De curar todas as minhas feridas Eu respeito sua caminhada Mas me desculpa, você é minha fã Pra cada valkyrie aqui nesse palco Eu sou o machado de Leviathan Eu trago referência e rimas Infelizmente você desanima Eu treinei pra um caralho pra tá aqui em cima E pisar na sua autoestima Eu treinei e tô treinando todos os dias Me desculpa, Ria Fê Eu tô treinando, mas não é pra ser melhor Não é pra ser melhor que você É, mas você falou que era a melhor do Brasil Por isso que agora, mano, tá normal Que eu saiba a melhor do Brasil Tá sentada assistindo, ela ganhou o nacional Por isso que agora se situa Sabe que agora, miss, eu vou além Quantas aldeias cê tem? Fala na cara, quantas ordens você tem? Essa que é a vida, ô devilzinha Você fica aflita quando me enfrenta Fala que é foda, aqui na linha Mas contra a lei me dizer, não aguenta Quer meter o longo na cicatriz Então chega aqui agora e me diz Pra você falar que é melhor que eu Faço a metade do que eu já fiz Vai, vai deixar Eu não deixava Yeah, 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 yeah Geralmente vai em três Três, dois, dois A Levinsky MC que só sabe da carteirada Mas no quesito rima Ela nunca arruma nada Fazer metade do que você fez, ô meu amigo Quando você pisar três vezes na porra do estadual Você fala comigo Ai, pelo amor de Deus, é meu parceiro Por isso que agora, mano, cê sabe que tá no quase Se for no estadual de São Paulo Cê não passa a primeira fase Mas sua cara é feia Hoje o rap é na veia Eu vou no estadual e cê não passa a primeira fase da aldeia Do nada ela tá falando É isso, é isso, é isso, é isso Com todo respeito, eu quero muito barulho Não é muito barulho Peça a batalha E aí produção, tá ok? É isso, né, irmão? Tem mais uma, certo? Joga a mão pra cima, não deixa morrer não, vem? Foi um delírio coletivo, ninguém viu nada Yeah, 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 yeah Troca a batalha, hein? E mais em três Três Dois Vai, vai Olha, viz que eu sou a dev e hoje te mando pra vala Ela sempre grita e hoje a dev eu te cala A minha band na sua mente é como uma bala Quando ela até perder, deu ser rainha do tio Lala Ai, caralho Então agora, mano, eu vou explicar Eu sou a rainha do tio Lala Eu falo porque eu posso falar Deu pra entender minha parceira Te bota aqui na segunda Você quer ganhar de mim? Começa a falar da sua bunda Já esperava essa rima que é clichê Vai, Devel, bate em volta, caralho Cala sua boca ou sua vagabunda Você tá rimando, mas não é boa Tá falando na minha vez, não entendo Por isso que eu retiro sua coroa Ela falou da minha bunda Rimando no RB É que minha bunda rima bem melhor do que você Vai, Devel, bate em volta, caralho Vai, Devel, bate em volta, caralho Ai, ai, ah Então chega aqui, ó, sua cachorra Eu vou falar pra tu Melhor você começar a rimar pelo seu tu Eu vou entender Eu mando esse fuder Essa vagabunda tem mais respeito que você Caiu a casa, caiu a casa, mano Bate palma, minha família Barulho, 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 barulho E vai se desenhando um clima tenso Eu tô sentindo Então rapaziada, como vocês já sabem 60 dias reagindo a batalhas de rima 60 dias reagindo a uma hora de batalhas de rima Projeto 60 dias, né Então é isso rapaziada Todo dia eu vou trazer vídeo de uma hora aqui O canal reagindo Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O resto você já sabe como é que é, né Então comenta qualquer coisa Elogio, xingamento Qualquer coisa E é isso aí Vai comentando aí E ajuda no canal Tamo junto É nóis Rapaziadinha Falou Bora pro projeto